Oh terra de Vila Franca, onde está o teu passado? Oh terra de Vila Franca, onde está o teu passado? Gostava que viessem a Vila Franca a ver os 85 mil anos de focado de Vila Franca. Vou ter um prazer de me vestir de focado e se tiver uma oportunidade vou tentar pegar. Um abraço para vocês todos. Tô esperas de gado.